Olá, internautas do nosso Radar Legislativo. Eu, Tamiris Machado, junto com o meu colega Henrique Brinco. Tudo bom, Henrique? Olá, Tamiris. Olá a todos. Então, temos novidades e bastidores e notas exclusivas, claro, sempre para vocês aqui do Radar. E o Henrique veio logo com informação em relação ao Podemos. O partido está querendo pular de base? É isso mesmo, Henrique? Conta isso para a gente. Pois é, Tamiris. Eu estou em cima dessa pauta há algumas semanas, dos bastidores sondando aos poucos. E a conclusão que eu chego é que o Rui Costa está colocando o Podemos em banho-maria. Pois é. Há alguns dias, algumas semanas, já eu venho em cima dessa história, desde que saiu a informação de que o Podemos pode ir para a base do prefeito da Seminéria, estaria negociando. E aí eu estou em cima dessa história. Estou insistindo com os parlamentares. E aí, gente? Como é que é? Como é que é essa história? Vai mesmo? Não vai? E aí a justificativa que eles dão é sempre a mesma. Ah, nós vamos nos reunir com o governador Rui Costa. Vamos reunir essa semana. Ah, não. Foi adiado para a semana que vem. Foi adiado para outra semana. Inclusive, ontem, um dia antes dessa gravação, eu recebi a informação de que teria uma outra reunião. E agora, pouco antes da gravação, eu entrei em contato com o Bacelar, o deputado federal Bacelar, que é o presidente estadual do partido, e ele disse que não foi nem convidado para essa reunião. Ou seja, não teve reunião. O Podemos pleiteia o Detran, que até então era comandado pelo partido, foi destituído a presidência do Detran. E aí o Bacelar me disse a seguinte informação, de que o partido espera continuar mantendo os mesmos espaços que tinha antes dessa mudança aí do Detran. Se especulou-se recentemente que Maurício Bacelar iria assumir a direção do Detran, o governador Rui Costa se esquivou, disse que não será o quadro da cota pessoal dele, mas também não disse se vai ser do Podemos ou não. O fato é que o Podemos está aguardando, a insatisfação é grande dentro do partido. E o pessoal lá do Palácio Tomé de Souza, do grupo de Assemineto, tem aquela coisa do canto da sereia. O Bruno Reis quer atrair gente para a base dele, óbvio. Então, eu não colocarei a minha mão no fogo aí sobre essa participação do Podemos na base do PT na eleição de 2020 também. E essa questão do Detran também, o PP também está em cima, ele também está querendo. Exatamente. O PP, inclusive, como a gente já noticiou algumas vezes, continua muito satisfeito com a distribuição, digamos assim, dos cargos do governador Rui Costa. Então, não é só o Podemos, não, tem muito a ele. Exatamente. Mas, continuando essa história de partido, essa semana a gente deu uma informação em relação ao PSC, que deixou o bloco com o PSDB na Assembleia Legislativa da Bahia. E isso deu um burburinho, deu o que falar. Sério. Realmente deu muitas confusões aí o líder do PSDB, que é o deputado estadual Marcel Moraes, não gostou nada dessa história, disse que não foi informado. E aí teve briga, teve confusão, mas agora há pouco, como você mesmo viu, a gente falou com o Weber, o Weber Santana, que é o presidente estadual do PSC, né, o presidente aqui na Bahia. E ele foi mais apaziguador, aquela turma do Queta Comoda, disse que estava tudo tranquilo, que tem ainda uma reunião com o prefeito Assem Neto, inclusive o prefeito Assem Neto não sabia que o PSC ia deixar o bloco com o PSDB. Ele ficou sabendo pela imprensa, em uma pauta que a gente foi um dos nossos repórteres questionou ele, então ele não foi informado, ele como o principal líder do grupo oposicionista aqui da Bahia não foi informado. Então a gente percebe que há aí um estranhamento e uma relação um pouco mais complicada, a gente continua apurando esses bastidores. E só complementando essa história do PSC, o Benilson noticiou, né, que Ricardo Almeida deixou a vice-liderança do governo na Câmara Municipal de Salvador, ele cedeu o lugar ao Fredo Mangueira, né, que esperneou lá, que queria ser o vice-líder, mas a partir dessa história, né, que... E depois teve o fato na Alba, então assim, culminou aí dois fatos importantes. Muito estranho, muita coincidência. Vamos aguardar essa reunião com o prefeito Assem Neto, que deve acontecer agora só na próxima semana, a gente tem aí um feriado de Páscoa, para a gente contar aí as novidades para vocês. Mas só mais uma coisinha aqui em relação à Alba, a deputada estadual Mirella Macedo, que é do PSD, ela era vice-presidente da Comissão de Direito da Mulher na Assembleia, e foi retirada do cargo. Conforme informações, isso já foi publicado no Diário Oficial, mas informações que eu apurei de bastidores, é ela mesmo que pediu para sair. Mas, há quem diga também... É a história das coincidências, né, no momento ela saiu da comissão. Isso, ela de vice-presidente foi para suplente, quem assumiu foi a deputada Juiz Maria. E há quem diga que houve uma reataliação do PT por conta daquela história que ela foi um pouco incisiva na cobrança aí em relação a Rui Costa, porque não participou de um evento em Lauro, e logo depois também rompeu com a prefeita de Lauro de Freitas, a prefeita Moema. Mas o nosso tempo está acabando, já informaram aqui para a gente, Henrique. Isso, é. Por causa da tempo da gente abordar tudo, né? Tudo, é verdade. Mas, é... E a Câmara dos Deputados está me pegando fogo, mas aí a gente deixa para o próximo, para a gente contar as novidades para você. Eu agradeço a sua presença aqui, Henrique, agradeço a todos vocês que acompanham o nosso Radar, e a gente volta na próxima semana. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.